Eu não chame, eu não chame, eu não chame Agora sim, tá iniciando, eu sou obrigado a falar que essa sala aqui tá uma porra Eu sou obrigado a falar, tá uma porra Beleza, vamos pegar esse, vamos com calma agora, vamos de boa Porque eu sei que os cara tá bem longe de mim Pra que eu quero essa bosta? Eu sei que os cara tá bem longe de mim, então eu vou com calma, eu vou tranquilo, eu vou suave Beleza, vamos com calma, vamos cabreirinha aí, vamos de boa Esse negócio aqui é doido Tranquilinha, prontinha, arrumadinha Tem um, não tem mais nada aqui, tem só aquele baú que tá ali no canto Só ele mesmo, é suave, não tem nem uma botinha aí, né Só pra gente falar que tem mesmo Pelo menos a gente conseguiu ali uma espada boa, né Acho que é o que a gente sempre consegue, né É essa espada aí A gente não tem nem uma botinha esse mesmo É, fudeu mesmo, fudeu tudo Fudei até o talo A gente tem essa maçãzinha aqui, vamos deixá-la aí Deixa esse aqui também pra falar que a gente tem E já era, vamos pro meio Olha lá o cara lá, moscano Beleza É o bichão mesmo, hein doido O cara tá no meio já, vamos acelerar que a gente pega ele desprevenido Vamos logo, vamos logo, vamos logo, vamos logo, vamos logo No céu tem pão Não E morreu Vamos logo Eu tô fragando que eu vou pegar esse cara desprevenido Ó Olha lá, não tô falando Eita porra Vem não, cara, vem não Ih, não vem não, ó O cara caiu sozinho Burrice Burrice O cara caiu sozinho, esse cara é bom Tem só o cara lá do canto, ele veio pra cá, ó Nossa, esses cara é bom, hein Ganhamos, galera Nossa, que bosta Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo É isso, né Se você gostou do vídeo, deixa o seu like Dá um comentário aí Compartilha o vídeo se você quiser Mas eu sei que você não vai Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu, falou, fui Abraços e a nós Se caso eu estiver demorando pra postar vídeos, galera Tentem entender que as aulas voltaram Então tá mais difícil pra mim E também porque eu tô meio sem ânimo pra gravar Vamos ser sinceros, né Então é isso, né Falou, galera Tentem entender que as aulas voltaram 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 Tentem entender que as aulas voltaram